Música Está começando mais um Antenados na Geral, com muita alegria por ter você aqui na tela da Boas Novas Que Deus te abençoe muito no dia bonito e agradável que o Senhor fez Deixo pra você o versículo do dia, 2 Timóteo 3,16 a 17 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Nota aí o versículo do dia pra você Muito bem, hoje no Antenado na Geral vamos falar sobre dons do Espírito Um tema pertinente, um tema polêmico, um tema onde existem muitas linhas teológicas Vamos tentar aqui discernir um pouquinho sobre o significado, a importância e como adquirir, alcançar, exercer sabiamente os dons do Espírito Para participar comigo, eu convido ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto E a capelão também, Antônio Carlos, bem-vindo Antenados na Geral É bom estar aqui, reencontrar o Bispo Braz, de muitos anos amigo, nós trabalhamos juntos já, em mesma igreja Conhecer o meu outro colega e estar aqui participando dos Antenados é sempre uma honra, privilégio pra nós Muito bem, pra participar comigo também convido ele que é Bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí No Rio de Janeiro, Bispo Braz Cláudio, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado mais uma vez, pastor Pablo, toda a equipe Boas Novas, é sempre um prazer estarmos juntos aqui O tema hoje é bem pertinente, bem interessante, eu tenho certeza que vai ser bênção pra tua vida E vai ser bom pra todos nós Pra participar comigo também convido ele que é pastor seminarista na Assembleia de Deus, Amor e Graça na Pavuna Leandro Rodrigues, bem-vindo Antenados na Geral A paz a todos, a paz a todos que nos assistem, Pablo, os amigos aqui da Congregacional Um privilégio conhecê-los e falar desse assunto tão relevante pra nossa comunidade Muito bem, vamos então dar início aqui a abordagem de hoje Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, quero mandar um beijo grande pra você Que os pastores que vêm aqui, às vezes vão pra rua, passam no mercado, vão comprar algum livro Sempre ouço pessoas que abordam os pastores que participam e mandam um beijo pra gente, mandam um beijo pra mim Diz que assistem Antenados na Geral, diz que é um programa que abençoa muito o Brasil Então um beijo grande pra você que participa sempre com a gente, vamos lá Um tema que sempre gera muita discussão entre pentecostais e tradicionais São os dons do Espírito e a sua relação com o batismo no Espírito Santo Cremos que Deus tem derramado seus dons sobre seus filhos, sobre aqueles que ele escolheu para cumprir a sua obra Hoje vamos aprender mais então sobre os dons do Espírito Pastores, primeira perguntinha que eu quero deixar aqui pra vocês Quais são os dons do Espírito e o que cada um deles representa na vida cristã Quem começa aí, jogar aí já a bola aí, vamos lá, começar aqui Bom, deixa eu dizer que pra mim isso não é um problema Porque eu tenho origem na Igreja Assembleia de Deus Meus pais são já a segunda geração e eu a terceira geração de assembleanos na família Hoje eu sou pastor congregacional há 20 anos mais ou menos, um pouco mais do que isso, 28 anos Eu sou da Igreja Congregacional Eu não gosto muito da separação entre tradicionais e pentecostais Eu acho que tudo que rotula deixa a gente mal nessa situação Eu não gosto dessa separação Eu não me considero nem tradicional nem pentecostal Eu sou cristão, cristão reformado E eu acho que isso me identifica melhor do que pentecostal ou tradicional Com relação aos dons, eu creio que eles são, Pablo, ferramentas dadas por Deus Para uso específico em cada situação em que Deus deseja que eles sejam usados Então, se eu tenho uma caixa de ferramentas na minha casa Isso é uma analogia muito fácil de se entender Eu não vou usar a chave de fenda para quebrar a parede Porque isso é trabalho para ser feito com talhadeira Se eu utilizar a chave de fendas para quebrar a parede Eu vou danificar a ferramenta Então, o dom é uma ferramenta que Deus te dá Para você utilizar a serviço dele, do reino de Deus Na hora certa e com a sua especificidade Então, eu acho que o que a gente erra, às vezes É utilizar os dons da forma, com outros objetivos Então, há quem utilize, por exemplo, dons para o seu próprio prazer Ou para demonstrar que é uma pessoa mais importante Por ter aquele determinado tipo de dom Isso não faz a menor diferença no reino de Deus Deus não está preocupado em promover A ou B Se tem ou não tem aquele dom Então, eu sou totalmente contrário a essa ideia De que quem tem um dom é um crente de primeira categoria E quem deixa de ter, um de segunda Eu não acredito nisso, eu não concordo com isso Então... E dom é um presente, né? Presente de Deus É um presente Em 1 Coríntios, capítulo 12, é claro ali Algo do Novo Testamento que foi deixado para nós Se Deus deixou esses dons à disposição da igreja E a orientação é buscar os dons, né? Procurar com sabedoria os dons espirituais É sinal que ele é necessário para hoje O fato é que algumas pessoas fazem o uso indevido E até, na verdade, dão a impressão Até que tem aquele dom Mas às vezes, não sei se finge Enfim E acabam algumas pessoas entendendo que os dons Não são necessários Algumas, infelizmente, algumas denominações Até, algumas seitas, né? Mais propriamente dito Elas dizem até que esses dons não são para hoje Ou que outras vão dizer que esses dons cessaram Mas na Bíblia, a gente percebe que Até a volta de Jesus Esses dons, eles são Estão à disposição da igreja São ferramentas, né? Como foi falado pelo pastor Antônio Ferramentas abençoadas, né? Para que possamos ganhar almas Ali em ato dos apóstolos O dom que foi usado em primeira mão Foi o dom idiomático de línguas Onde eles falavam em línguas, né? Vamos dizer, estranho Ou em outras línguas E cada um ali que tinha um idioma diferente Entendia no seu idioma Quer dizer, naquele momento ali Aquele dom foi o dom necessário Em outras ocasiões, o dom de cura Foi o dom necessário Em outras, o dom de maravilha O dom da sabedoria Então, assim É algo muito maravilhoso Eu até incentivo você a orar Buscar os dons Por quê? Depois da volta de Jesus Não será mais necessário Não vai ter doente Chega lá no céu Você vai dizer Ah, eu não busquei o dom de curar Não vai precisar mais Não vai ter mais doença Então, é tempo de você buscar Os dons hoje E o dom que permanece, né, Leandro É o amor, né? Esse aí é o maior dos dons Porque o próprio Corinthians Fala sobre isso, né? Que a fé é esperança e o amor E o que permanece é o amor Porque a fé Ela só existe Porque nós estamos crendo em algo Que ainda não vimos Quando Vermos, né? Vimos, né? Quando enxergamos O que a gente está esperando Não precisa mais de fé A esperança é a mesma coisa Então, eu espero algo Que ainda não aconteceu Quando acontecer Não precisa mais de esperança Mas o amor permanece Então, quando Jesus voltar Quando restaurar todo o plano de Deus Jesus voltar Levar a igreja Só vai ficar mesmo o amor Mas enquanto Esse dia não chegou Estamos aqui Na terra Vivendo em corpo Vivendo no mundo Quais são esses dons aí Que Essas ferramentas Esse presente Que Deus deu à igreja Para que ela possa ser Edificada E bem administrada Bom, junto com os companheiros Eu não sou cessacionista também Não acredito que Os dons cessaram Nos apóstolos Eu gostaria de chamar a atenção Para o dom da fé Escrito ali 1 Coríntios 12 Que não tem a ver Com o dom da fé salvífica Então é bom A gente separar isso Quando fala dom da fé Não tem a ver De dom da salvação Da fé para salvação Mas do dom Para operações de maravilhas Que ele vai falar embaixo Curas, maravilhas Enfim Então não tem como operar Os outros dons Se a fé não existir Como é que você opera Exerce o dom de maravilha Se você não tem a fé Para aquilo Então acho legal A gente poder falar E fazer essa distinção Entre fé salvífica E fé Para operações de maravilhas E milagres E por aí vai Agora pensando nesse Sessacionista E na visão continuista Será que dá Para a gente entender Que Assim, vamos lá Porque acho que é importante O bate-papo Que os dons Não tem sido exercido Nos dias de hoje Como Na época do colégio apostólico Ou A intensidade A mesma Como é que vocês interpretam Essa intensidade Dos dons Na vida da igreja Bom, eu interpreto Da seguinte maneira Vou até pegar um gancho No que o pastor falou Hoje em dia O dom Na sua maioria Não generalizando É usado Como uma forma De egocentrismo Então eu Tenho o dom disso Eu falo isso Tem gente que chega A dizer que tem Os nove dons Eu tenho os nove Então Não tem mais de nove Não é verdade Você restringe a nove Aquela lista ali de Corinto Eu tenho os nove Que está ali Então assim Eu acho que Não cessou O Espírito Santo Continua Operando Só que eu acho Que justamente O que o pastor falou aqui As ferramentas Estão sendo usadas Erroneamente Como o dom É ferramenta E é para edificação Do corpo É interessante Que a gente fale o seguinte O único dom Que aparece na Bíblia E que é diferente Dos demais É o dom de línguas Porque quem fala em línguas Edifica a si mesmo E se não interpreta Ele não está edificando A igreja Os demais dons São todos eles Apresentados como dons Para edificação Do outro Então Eu não estou Utilizando o dom Em detrimento do outro Em aproveitamento próprio O dom foi me dado Para que eu sirva Ao meu irmão E nesse sentido Se você parar Para pensar É impossível Que alguém tenha Todos os dons Porque se Deus desse Se Deus desse Todos os dons A alguém A uma pessoa só Ele não precisaria De mais ninguém E aí Não é essa a proposta A proposta da comunhão É que eu tenha um dom Para servir Ao bispo Braz Ele tem um dom Para servir Ao mim A energia do corpo Ele fala Se todo o corpo Fosse pé O que seria da mão Exatamente Exatamente Para ter a mutualidade Das relações humanas Eu gostaria De frisar aqui Pablo Pastor E colegas Na verdade Eu não concordo Com essa visão E eu acho Que isso vai gerar Polêmica De que todos Os crentes em Jesus Têm que ter o dom De falar em línguas Eu não concordo Com essa visão Não é problema Você já está até resolvido Entenda Entenda Se todos tiverem O dom de falar em línguas Então sabe Esse dom Deixou de ter o objetivo Que é de edificar o corpo Porque quando eu tenho E você não tem Eu edifico você Quando Deus me dá esse dom E está também o dom Porque eu devo buscá-lo Isso é ensinamento De Paulo aos Coríntios Em 1ª Coríntios 14 A interpretação desse dom Para abençoar a sua vida Então se todos Têm que ter esse dom Quem não tem Está abaixo dos que tem Então essa é uma polêmica Desnecessária E aí eu digo o seguinte Nem todos Têm todos os dons Mas todos os crentes De Jesus Têm pelo menos um E não há um Que tenha todos os dons Eu tenho certeza disso E o dom Na verdade É do espírito É ele que distribui Às vezes a pessoa Começa a dizer Eu tenho o dom O meu dom E ela se apropria Daquilo como se fosse algo E que a torna mais vaidosa Mas realmente É para a edificação Do outro Os dons são dados Por Deus Para a edificação Do outro Até conheço Uma história De um cidadão Que disse Que ele tinha o dom De curar E nesse dom Ele fazia A perna De quem tinha uma perna Menor que a outra Ele fazia crescer Porque ele orou Uma certa vez E realmente Uma pessoa Que tinha uma perna Menor Cresceu E ele Botou uma faixa Que ele tinha esse dom E convocou O máximo de pessoas E aí lotou o lugar E aí começou lá O momento do show dele E começou a orar Para aquela perna Menor crescesse A perna não crescia E todo mundo ali esperando Ele começou a pedir Para a perna Maior diminuir Ele já estava Desesperado Então assim Mas por que? A vaidade Você queria usar Um dom de Deus Para sua própria glória E sua própria vaidade Estou aqui Peguei aqui o texto bíblico Que fala sobre Os dons De 1 Coríntios 12 Olha aí Vou até citar aqui Para o povo saber Do que a gente está falando Porque A um é dado Mediante o espírito A palavra da sabedoria A gente pode De repente até falar Um pouquinho sobre cada um deles O que seria A palavra da sabedoria Porque uma coisa É conhecimento Outra coisa é sabedoria O cara conhecer Tem a ver com informação Sabedoria tem a ver Mais com a administração Das informações Do que com qualquer outra coisa Porque as vezes O cara não conhece Mas é sábio E tem outros que conhecem Mas é arrogante Não sabe utilizar o conhecimento Com doçura Com sabedoria Colocar as informações No lugar certo O que seria sabedoria? Aí Antônio Vamos lá Falar um pouquinho Sobre sabedoria Eu penso que A melhor definição Dessa diferença Entre conhecimento E sabedoria Está no exemplo Da vida do rei Salomão Deus deu a ele Sabedoria E ele soube Lidar com essa Com essa bênção De Deus Durante todo O seu reinado O conhecimento Você adquire Como se fosse Uma capacidade humana Você pode buscar Você pode aprimorar A sabedoria Vem de Deus Você precisa saber Usar aquilo Que Deus lhe deu É diferente Dom e talento Por exemplo Talento é uma coisa natural Dom é dado por Deus As experiências também Nos tornam sábios Lógico É interessante É igual a inteligência E sabedoria O chefe de uma quadrilha Ele pode ser inteligente Mas ele não tem sabedoria Então sabedoria É uma capacitação Que vem de Deus Porque o temor de Deus É o princípio dela Então a sabedoria Só Deus pode dar E é uma capacidade Para que problemas Sejam evitados Ou resolvidos Existe situações Que ninguém vê uma saída Ninguém vê Ninguém sabe Como chegar a uma solução Como o próprio rei Salomão Ali ficou todo mundo Como é que o rei Vai resolver o problema Agora para saber Quem é a mãe da criança É interessante o Braz Falando sobre sabedoria Que Deus que dá Você vê pessoas Às vezes que não tem Nenhuma cultura Não foi criado Num ambiente intelectual Mas cheio de sabedoria Não tem pessoas Maduras Pessoas Idosas Que as vezes Não foram à escola Mas dão conselhos Sábios Acerca da vida Acerca de vida conjugal Então assim Sabedoria é muito importante A Bíblia orienta a gente A pedir Maravilha Então deixa eu só ir para o break Porque estourou esse bloco Mas você que está aí Buscando aí Conhecimento e sabedoria Peça a Deus Faça essa oração Que Deus te conceda A bênção da sabedoria Vamos para o break Um rápido intervalo Não sai daí Antenados vai e volta Já já Antenados a geral Está de volta aqui Com muita alegria Por ter você aqui comigo Por isso Já incentivo agora Esse programa é seu Você aí sempre será O patrimônio da Boas Novas Eu oro pela sua vida Para que Deus te abençoe e te guarde Para que ele faça Respondecer seu rosto Sobre ti Que tenha misericórdia E que te dê a paz No dia de hoje Deus abençoe a sua saúde Sua família Seus filhos Sua casa Essa é a minha oração Pela sua vida Então um beijo grande Para você que participa comigo O telefone vai passar aqui Debaixo da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Um tema Grava um vídeo No WhatsApp Visita o canal Que temos no YouTube Muita gente compartilhando ali Porque tem temas Dos mais diversos Para abençoar a sua vida Tem perguntas E respostas Tem política Fala sobre dons Fala sobre igreja Fala sobre vida Fala sobre família Fala sobre tudo Temos uma página no Facebook Segue a gente lá na página Dá um joinha lá na nossa página Comenta Fala A gente vai responder você Lembrando que também Você pode ser um semeador Dessa casa Participe dessa grande obra Que Deus está realizando Você que é grato Por tudo que acontece aqui Abençoa aí A Boas Novas Enviando uma oferta de amor Muito bem, pastores Estávamos falando aqui No primeiro bloco Sobre o dom Do Dom da sabedoria Não é? Foi isso? E agora Vamos lá para o outro Que fala no verso 8 Por que Acho que está aqui Por que A um é dado A palavra de sabedoria E a outro Pelo mesmo espírito Lembrando que é O mesmo espírito É o espírito de Deus A palavra da ciência O que seria A palavra da ciência? A palavra da ciência Seria Como a arte de você expor A exposição A aplicabilidade da palavra A palavra da ciência É usada no púlpito Com a pregação Com os ensinos E a palavra da sabedoria É usada no gabinete Então no gabinete Eu uso a palavra da sabedoria E no púlpito Eu uso a palavra da ciência Lembrando que É possível no púlpito Também fazer o uso Da palavra de sabedoria Mais uma aqui O 9 E o outro Pelo mesmo espírito A fé E aí é aquilo que eu falei Vou deixar o pastor Quer falar É aquilo que eu falei A fé aí não é a fé Para a salvação Que aí a gente estaria Entrando Em outros méritos Que não é aqui o tema Sobre eleição e tal E se a gente falar que Deus Porque o pastor acabou de falar Que nem todo mundo Tem todos os dons Então se a gente fala Que a fé ali É a fé salvífica A gente está dizendo Que Deus está escolhendo Algumas pessoas ali Então não é uma fé Soteriológica Isso aqui é uma fé De entrega De acreditar Isso é uma fé Para a operação Dos milagres Para realizar a obra De Cristo Aqui na terra E também a fé Porque por exemplo Todos tem fé Mas a gente tem uma Chamada bivocacional A pessoa é integral Parcialmente No ministério Outros Acreditam que Deus Vai suprir a necessidade Então alarga tudo E se entrega Crendo que Deus Está no controle A fé De entrega O Pablo Quer ver um exemplo Quando os discípulos Foram expulsar Os demônios E não conseguiram lá Jesus falou para eles O que? Homens de pouca fé Vocês são incrédulos São pouca fé Eu estou aqui convosco Vocês não estão vendo Quer dizer assim Então eles eram discípulos De Jesus Mas não tinham fé Para fazer as obras Que Jesus fazia E eles até pediram Ajuda na nossa incredulidade Eles estavam ali Entendendo que Há uma fé Que é essa fé aí Que é um dom de Deus mesmo Não adianta a pessoa Dizer assim Ah eu acredito Eu nunca tive dúvida Eu já vi muitos testemunhos Em que a pessoa Ela conta Dizendo assim Em nenhum momento Eu tive dúvida Eu sempre tive a certeza Mas amados Olha A maioria das pessoas Há momento que elas Ficam desesperados Da vida Como o apóstolo Paulo ficou Paulo diz Eu fiquei desesperado Da vida E eu entendo Que assim Só um dom Que é uma capacitação Sobrenatural de Deus Pode te manter firme O pastor Antônio Passou uma luta Recente A minha esposa Passou uma luta Também grande E a verdade É que há momentos Que se o Espírito Santo Não vier E nos auxiliar A gente não consegue Então é uma fé Que é a fidelidade É a fé do descanso É a fé da confiança É a fé da entrega É a fé que você Acredita na fidelidade De Deus pra você E aí você se entrega E aí depois dessa fé Do dom da fé Vem o belo mesmo Os dons de curar Então eu penso que Esse dom Essa ferramenta Vou voltar pra analogia Da ferramenta Também é dada por Deus Com algumas situações Que são específicas Eu penso que o dom de curar É um dos maiores milagres Que pode acontecer Na atualidade Na vida de alguém Eu trabalhei como capelão Em hospital Imagina se Deus Tivesse me dado o dom de curar Eu não ia visitar os enfermos Pra estar aconselhando E consolando Na sua doença Eu ia visitar os enfermos Pra impor as mãos Sobre eles e curá-los O hospital ia me expulsar de lá Porque o hospital vive Do trabalho que faz Da cura natural das pessoas Se eu fosse usado por Deus Lá com o dom de curar Pra curá-los sobrenaturalmente Não teria necessidade De haver o hospital Então eu acredito Que o dom de curar Volto a dizer É uma ferramenta dada por Deus Pra objetivos claros Se isso acontecer todo dia Toda hora Em todo lugar Deixa de ser milagre E o interessante Que ele fala Os dons de curar Ou seja Isso significa que a cura Não é apenas Esse milagre instantâneo Existem outras ferramentas De cura também Que Deus já lisa A mão de um médico Um remédio natural Exatamente Uma oração Que vai trazer esperança Então assim Os dons de cura São variados Mas eu queria deixar claro Que eu creio que Deus cura E já vi pessoas sendo curadas E Deus já me usou Pra glória do nome dele Orando por uma pessoa E ela ficou curada Pra glória do nome dele Mas isso não é um dom Que Deus me deu Agora tem pessoas Que tem um chamado O dom Que pra orar Por algumas enfermidades Mais específicas Você vai olhar Ao longo da sua História de ministério Ele orou muitas vezes Por pessoas paralíticas Já percebeu isso? Tem alguns que oram Por caroço Outro Talvez até seja O nível de fé Que a pessoa tem E quando ela vai orar Por alguma situação específica Ela já vai determinada Ela já vai determinada Não confiando em si mesmo Mas sabendo Deus me agraciou Com esse dom E eu já percebi Que alguns pastores Ele tem assim Na sua história de ministério A repetição De uma determinada cura Que sempre ele ora Por aquela situação Quer comentar? Vamos passar pra outra aqui Tem gente que cura Até dente Eu lembro de uma época Que teve o dente de ouro Não sei se essas pessoas Ainda tem os dentes de ouro Até hoje Se é de ouro Não acaba nunca É precioso Não sei onde está É amarelo mesmo Estava amarelo Não sei Mas tem gente aí Que tem esse dom específico E o outro A operação de maravilhas O que seria? Qual a diferença Da cura pra maravilhas? Por exemplo Tinha um paixoto Ele dava um exemplo Que eu achava bacana Ele falou assim Você tem uma mão Torta Um exemplo Então o que é eu te curar? É eu deixar a sua mão No estado normal Agora você não tem mão Eu oro E a sua mão cresce Isso não é uma cura Isso é uma maravilha Então a operação de maravilha É mexer justamente Com o inexistente Trazer a existência Aquilo que não existe Então o outro exemplo De operação de maravilha É pedra andando Por cima das águas Aquilo foi uma maravilha Não foi uma cura Foi algo maravilhoso Então relacionado ao corpo Eu acredito Tem a ver com isso Deus fazer existir Até membros Que às vezes foram amputados E eu acredito Que ele faz isso Multiplicação Multiplicação Dos pães Dos pães Água transformar em vinho Essas coisas que vão além A maravilha Acho que ela acaba abrangendo Eu não sou sensacionista Mas eu não tenho visto isso acontecer Com muita irregularidade Nos nossos dias Eu não sou sensacionista Mas eu não tenho visto isso acontecer Com muita irregularidade Assim como eu também não vejo Ressurreição Pois é Deus pode fazer Outro a profecia E é polêmico também Porque muitos pensam Que a profecia aqui É o que acontece Muito nas igrejas E outros dizem Que a profecia aqui Tem a ver com O discernimento do presente Do que está acontecendo Discerne uma profecia Se cumprindo Outros dizem Que a profecia aqui É a ministração Através da palavra de Deus Então como é que a gente Pode entender Esse dom de profecia Tem a ver com Uma revelação Do indivíduo Para o outro indivíduo Tem a ver com A revelação do indivíduo Para a comunidade Algo que Deus Quer falar com a comunidade Ou tem a ver Com o discernimento De que a profecia Que foi profetizada Está acontecendo agora O profeta discerne Ou então É um que ministra A palavra de Deus Profeticamente Pregando o evangelho E profetizando O que Deus falou Como é que a gente Pode entender O dom de profecia Pode ser até As três coisas Porque o apóstolo É porque Ágabo Era um profeta E ele profetizou A cerca do que Aconteceria A fome E o que o apóstolo Paulo iria viver As filhas de Filipe Também São profetizadas Na nossa época Da igreja O que o Ananias viveu Então era um palavra O Ananias Vai lá na casa de Judas Tem um homem chamado Sauda Ele já viu em visão Um camarada entrando Orando por ele Quer dizer A gente não pode negar Que esse dom existe E que era considerado profecia Mas também Quando o apóstolo Paulo Está falando Que ele prefere O dom de Para Busque Os melhores dons Não proíba Não proíba Falar em línguas Mas ele diz Procure mais Profetizar Então ali eu acredito Que Paulo Que ensinava Paulo às vezes Começava a pregar Durante o início da noite Virava a noite pregando Teve até Você dormiu né Eu Dormiu Ele tinha o dom de maravilha O cara ressuscitou Você meu irmão Que acha que teu pastor Demora pregando É porque você não conheceu O apóstolo Paulo Virava a noite E depois ele ressuscitava o morto E continuava pregando Até o dia amanhecer Então eu acredito Que isso era Profecia também Ele estava ensinando As escrituras Até Paulo enfadou Na pregação Então a gente também Já não pode ficar Sentindo culpado Se o cara dormindo oculto Tem um pastor amigo meu Que estava pregando Mas na coisa Você prega 20 minutos O cara dormindo É Então é ruim mesmo É ruim mesmo Eu tenho um rapaz amigo Contando a história Do pastor Que estava pregando 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 Aí o rapaz Estava dormindo Na pregação dele Aí ele falou Pro diáculo Diáculo O cara está dormindo Na minha pregação Acorda ele aí Aí o diáculo orou Que isso pastor Foi você que botou ele Pra dormir Então você que acorde Que a gente tem pregação Que o cara Tu já leu Teve um que gravou A pregação Pra ele entender Por que todo mundo dormia Ele foi Chamou em casa Dormiu Dormiu Isso foi na mensagem De um pregador Da época do Lodge Jones É Spurgeon Acho que foi Spurgeon O Hernandes conta essa história Olha o outro Além da profecia O outro dom de Discernir os espíritos Esse eu acho Que é maravilhoso Discernimento Extremamente necessário Dos nossos dias Nós estamos vivendo Nos últimos dias Esse não cessassou Esse é extremamente necessário Porque o que tem de gente Dizendo o que é O que não é Os exageros Muitos exageros Botando palavra na boca de Deus Que Deus não falou Esse é um dos grandes pecados De algumas pessoas De algum Eu ia falar da igreja Sem generalizar Mas ia falar o nome de Deus Em vão E tem coisa que não precisa do dom Dá pra você perceber Mas olha Quando é que o dom é necessário Nesse caso aí O apóstolo Paulo Eles estavam ali Sendo elogiados Aquela jovem Dizia Esses são Servos do Deus Altíssimo Quer dizer Ela não estava falando Nada de errado Ela estava apontando Pra Paulo Ali ela precisava do dom Ele precisava do dom Ali só o dom De discernimento De espírito Ele discerniu Que aquele espírito Era maligno Porque quando alguém Começa a te elogiar Como pastor Pastor o senhor É uma benção Aí você Essa pessoa é de Deus E ali não Então você pode detectar Até num elogio Que o diabo Está por detrás daqui Aí a Bíblia fala Me fala a memória agora Teve me perdoe os irmãos Que o inimigo Ele pode se transfigurar O satanás Pode se transfigurar Um anjo de luz Pode Então não é que ele seja Tá bom Que ele pode se transfigurar E aí você tem que ter O discernimento Pra isso Porque as pessoas Têm aquela imagem Do diabo da idade média Um chifre Uma cauda O diabo perso O diabo E aí E não é isso Entendeu Então tem hora que Você vai ter que ter Um discernimento Porque ele vai vir Com o melhor sorriso Com a cara de anjo E não é anjo O discernimento A gente não pode julgar Mas o discernimento Faz a gente entender isso Encontrar a maldade Até na prática do bem Que é o caso aí Da profecia Sobre Paulo Alguns ministérios Eles precisam De dons Eles são Extremamente necessários Por exemplo Ao ministério pastoral O dom do discernimento É extremamente necessário Ao ministério pastoral Olha a outra aqui O dom do conhecimento São necessários Só dar um exemplo Para encerrar Ouvir o Hernandes Lopes Contando uma história De uma mulher Que chegou na igreja dele E mandou um recado Lá para o público Falando do pastor precisa E ela falou para ele Eu tenho uma profecia Para a igreja Preciso que você me dê a palavra E aí obviamente Ele não deu a palavra Então no final do culto Ele foi para a porta da igreja Está lá Recepcionando os irmãos Despedindo dos irmãos Aí ela veio O senhor calou o Espírito Santo O senhor não deixou Que o Espírito Santo falasse Ele falou Minha irmã Como é que eu vou lidar O meu público Se eu não lhe conheço Não sei de onde a irmã veio No mínimo Se eu não tenho discernimento Eu tenho que ter bom senso Eu não posso lidar Depois ele descobriu Que aquela mulher Tinha feito uns estragos Nas igrejas lá de Vitória Ela passava E ela pegava a profecia Era que nesse público Tem a dutéria Você tinha quatro obreiros lá As mulheres lá sentadas Quem? Meu marido? E aí uma confusão Então assim É Eu vou deixar a mulher dessa Falar na minha igreja Eu sei que nós estamos falando Dos dons espirituais Mas os pastores De igreja É bom ter o dom espiritual E o bom senso Se você não tem um bom espiritual Discernimento Pelo menos o bom senso Você tem que ter Tem que analisar Quem está pregando Quem está falando Quem está indo Quem está convidando Muito bem Olha aí Mais um bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Aprendendo Anotando Crescendo Sendo abençoado Não sai não Viu? Então antenados Vai e volta já Já Estamos de volta aqui Terceiro bloco Antenado Exagerar Eu rindo muito aqui Nos intervalos Sempre rola um papo Edificante aqui Muito engraçado Falando aqui sobre dons Vamos continuar aqui O papo aqui sobre dons Falamos no último bloco aqui Sobre o dom da Varia Não Da discernimento E agora esse Que também é bem polêmico Vamos lá falar um pouquinho Sobre esse Sobre variedade de línguas O que vocês acham Do dom De variedade De línguas Olha aí Quem vai começar A falar aqui Sobre esse dom Começou o peitê costal Vou deixar os irmãos falarem Deixa os tradicionais Começarem Existe O dom bíblico Está claro Existe idiomas Pessoas que falam Vários idiomas Na linguagem Na língua dos anjos Tem pessoas que falam Apenas um tipo de dom E tem a pessoa Que tem o dom De variedade de línguas É até bonito É algo que Pode até estar Edificando só a pessoa Mas é algo que Serve como um sinal Tá E aí Como eu disse no início Algumas vezes Esse dom Tá A pessoa que às vezes É de um outro idioma Ela pode ouvir No seu próprio idioma Então é É um dom maravilhoso Acaba sendo um grande sinal Porque Lá em Atos Você vai ver Eles dizendo ali Os estrangeiros Como Que cada um de nós Falando línguas diferentes Cada um Entende no seu próprio idioma Eu acredito que esse dom Que foi ali O que aconteceu em Atos Então Pablo Eu acho que Não há motivo Para a gente imaginar Que esse dom É um absurdo E que causa polêmica Se a gente Recorrer Aos ensinamentos Claros A respeito dele Que estão em 1 Coríntios 14 Eu costumo dizer o seguinte Esse capítulo da Bíblia Fala só disso E ele é autodidático Não precisa ninguém ensinar Se você ler o texto De 1 Coríntios 14 Você que está me assistindo agora Se você ler sozinho Ler uma vez Ler duas vezes Ler uma versão Ler na outra Ler na NVI Ler na NTLH Ler na Ara Ler em qualquer versão Que você quiser Mas leia Compare Peça a Deus Para te instruir E acabou o problema Então Eu não vou nem abrir aqui Eu estava tentando abrir aqui Para citar alguns versículos Mas o dom de línguas Para mim Esse é o dom que está aí Da variedade de línguas E depois ele vai aparecer Mais na frente Ele é distinto Por exemplo Quando a gente o apresenta Olhando para o episódio Ocorrido Em Atos capítulo 2 E eu acho que aquilo aí Foi algo fenomenal mesmo Sabe? Deus usou de uma forma Extremamente sobrenatural Para alcançar Aqueles estrangeiros Que estavam ali em Jerusalém E ouviram em suas próprias línguas Você entende que foi um evento histórico? Eu entendo que foi um evento histórico Com um objetivo claro E eu não consigo entendê-lo Da mesma forma que está em 1 Coríntios 14 Porque lá Eles falavam E eram entendidos Nas suas próprias línguas Aquilo que estava sendo falado Pelo poder de Deus Em outros idiomas Era idiomático A Glossolária Aquele texto que a gente vai ver Lá em 1 Coríntios 14 Diz que nem quem fala Está entendendo o que está falando E para que outra pessoa entenda Tem que haver interpretação É outro caso É outro caso Os de 2 Atos 2 e Atos 10 De Cornélio Será que pode ser São os mesmos Porque era o mesmo episódio A mesma época Deus tinha o mesmo propósito Deus tinha a mesma intenção De através daquele milagre Alcançar os gentios Alcançar os judeus Que eram prosélitos Vinham de outros lugares Não eram judeus Eram prosélitos Então Deus tinha a intenção De alcançar os não alcançados Aquele era o propósito Agora em 1 Coríntios 14 É um dom para edificação De quem fala É um dom que nem quem fala Sabe o que está falando Paulo deixa muito claro isso E nem quem ouve Sabe o que está sendo falado Se não houver interpretação É diferente Mas a pessoa ouve rapidinho Pessoas que a pessoa Está falando em língua Ela não está entendendo O que ela está falando E de repente alguém Eu já vi Um dom de interpretação Não Uma pessoa de um outro idioma Ela se converte Eu já ouvi Inúmeros testemunhas assim Embora a pessoa Teoricamente está falando em língua Para edificar só a si mesmo Alguém de outro idioma Está ouvindo E entende tudo o que ela disse Assim Eu já vi Isso aconteceu em Atos 2 Eu gostaria de pontuar Um seguinte Isso aconteceu em Atos 2 O pastor falou aqui Que é maravilhoso E de fato é Se a gente pegar Gênesis 11 Quando o pessoal da Torre de Babel Tenta construir aqueles igurates E tal Para tomar o céu O Luiz Sayão Chama até de movimento Dos sem céu Ela queria tomar o céu O Senhor desceu E confundiu as línguas Correto Então dando a entender Que no Senhor Está o poder dos idiomas Das línguas Da confusão Porque ali começou O homem falava uma língua só Então Atos 2 Ele vai ser o inverso de Babel Se Gênesis 11 O Senhor desceu E confundiu Em Atos 2 Ele desceu E trouxe esclarecimento De maneira que Todo mundo que estava ali Entendia a língua do Pedro Que era um galileu Que falava Provavelmente o aramaico E eles entenderam O Pedro falando Só que eu gostaria De entender O que é quando ele fala Línguas como de fogo Então será que seria O que o pastor Um exemplo O que o pastor está dizendo De Atos De Atos 14 De 1 Coríntios 14 Essa língua de fogo E o prosseguimento Tem a ver com os idiomas Mas ali não era língua Era como o que de fogo Ou seja Desceu do céu Eu entendo que é uma analogia Do que aconteceu Do que era visto Por aquelas pessoas Que estavam presentes ali Não era a língua A forma de falar Que tinha a ver com o fogo Eram línguas Como o que de fogo Ou seja Labaredas Como o que de fogo Descendo do céu Até porque havia uma promessa Exatamente O homem batizou com água Exatamente Mas veria Um que batizaria com fogo Quando eles viram o fogo Pedro chega a dizer assim Eu me lembrei de João Quando na casa ali de Cornélio Desce novamente aquela língua de fogo Porque ele fala assim Que ele Quando eles começam a falar Em outras línguas Ele diz assim Eu me lembrei de João E João Batista Falou exatamente isso Que ele batizava com água Parece que era uma visão Que eles tinham Acerca Caindo sobre a cabeça Como que línguas de fogo E aquela língua de fogo Vem também Não existe outro Pentecostes Não vai acontecer nunca mais Eu não acredito que aconteça Mas existiu o Pentecostes dos gentios Agora Que Atos 10 É o Pentecostes dos gentios Existiu É o que eu disse Depois não vai ter mais Eu não Eu creio que o Pentecostes É uma festa judaica Por acaso levou esse nome Porque naquele dia da festa Foi o que aconteceu Mas o episódio em si Foi histórico Eu não creio que isso Seja repetido Eu não creio Eu não creio Eu creio que Deus possa ter propósitos E eu não sou ninguém Para falar para Deus Que ele pode ou não pode fazer Ele faz o que ele quiser A hora que ele quiser fazer Não, eu quero coordenar com o pastor No seguinte Por exemplo Eu não acredito Em outro Pentecostes também Porque falar de outro Pentecostes É falar que o Espírito Santo Vai descer de novo Ele não vai descer Que já está aqui Mas uma continuação Agora eu acredito na manifestação Isso Uma continuação O que a promessa diz ali em Joel 2 Eu derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Esse derramar do Espírito Continua Continua Acontecendo Uma pessoa que hoje Crê em Jesus Imediatamente recebe O senhor contou bem É bom a gente pegar Esse texto de Joel 2 28 Que é legal Ele fala assim Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos Vossos filhos profetizarão Vossos jovens terão visões E vossos velhos terão sonhos Em nenhum momento Ele fala de línguas estranhas Como evidência E essa expressão estranha Também não aparece Ela foi convencionada Ela não aparece São línguas idiomáticas Ou são línguas sobrenaturais Grossolália Exatamente Elas são de fato Estranhas a nós Mas é um termo Que foi criado por nós Mas quando o apóstolo Paulo cita Que quem fala em língua Fala a Deus A gente percebe que existe O dom não idiomático também Mas é exatamente isso Que eu quero dizer Pastor Bispo Braz Aquele texto De 1 Coríntios 14 Diferencia os dois episódios Quem fala em línguas Fala a Deus No caso de Atos 2 Não era a Deus Que estava se falando Estava se falando aos homens Para que eles conhecessem As grandezas de Deus E eles entenderam E creram Porque ouviram A própria congresional Defende isso Existe o dom idiomático E o não idiomático Exatamente Cresce nos dois Na verdade não há uma guerra Entre os dois É o que eu como pentecostal Também acredito Eu acredito no idiomático E não idiomático São distintos São distintos Agora ele bota Só um minuto Ele bota Superior a esse dom Não idiomático A profecia Justamente porque A profecia edifica o corpo Exatamente É superior mesmo Então ele fala Ele fala o seguinte Se eu não me engano Em versículo 18 Lá do capítulo 14 Ele diz assim Eu falo mais língua Do que todos vós Mas prefiro Falar 5 palavras 5 palavras Que edifiquem a voz Do que falar milhares Aí falamos da variação Variedade de línguas E tem a interpretação Das línguas Que deve ser buscado Segundo o apóstolo Paulo Em 14 Segundo o capítulo 14 Por todos aqueles Que falam em línguas Ou seja Para que possam edificar A outros Assim como também Estão sendo edificados Falamos desses nove dões Que está em primeira Coríntios capítulo 12 Se você pular para Efésios capítulo 4 Verso Acho que 10 Vamos ver aqui O 10 ou 11 Olha o que o 10 diz Aquele que desceu Também é o mesmo Que subiu Olha o 11 E ele mesmo deu Perdão Vou ler o 10 Aquele que desceu É também O mesmo que subiu Acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas E ele mesmo Deu uns para apóstolo Outros para profano Aí já tem outros aqui Outros para evangelista E outro para Pastores e doutores Querendo aperfeiçoar Aperfeiçoamento dos santos Para todo Todo ministério Na edificação do corpo de Cristo Então para edificação Do corpo de Cristo São dois ministeriais Também são dons Então Além daqueles dons nove Que são mais do que nove Porque tem a variação De todos eles Por exemplo O canto Não tem dom de cantar Mas Você pode utilizar O canto Como uma variação Do ministério da palavra Pregar a palavra Cantar as escrituras Então você está também Pregando Ensinando Mas aí quando fala Desses dois ministeriais É muito complexo Porque por exemplo Hoje nós temos Uma gama de apóstolos Apóstolo bom e apóstolo morto Diz Augusto Nicodemos Diz Augusto Nicodemos Diz Augusto Nicodemos E aí Que tá E se cessaram aqui Eu acho que Esse apóstolo que está falando Não está falando do dia de hoje Está falando do apóstolo Daquela época Foi dado a vocês Tiago Foi dado a vocês Pedro Foi dado a vocês Paulo São os apóstolos Não acredito Eu piamente Não é o dom do apóstolo Não acredito É enviado A palavra apóstolo é enviado Tudo bem Mas olha só Barnabé Ele não fazia parte Dos doze Parece que havia o dom Porque o que que era o apóstolo Era um enviado Um missionário Talvez a palavra Hoje Se for pegar o apóstolo da época Ele se encaixava muito mais Na função de um missionário Só que aí o que acontece Não é uma hierarquia Ele fala no sentido hierárquico Que o apóstolo está acima Do pastor Do bispo Sem que foi o apóstolo É o primaz É quase um patriarca Da nossa hierarquia Mas a gente dizer assim Que foram só os doze Depois vem Matias Que entrou Tudo bem Entrando no lugar de Judas Mas aí Paulo Você considera apóstolo Barnabé Ele teve uma aparição De Jesus para ele Não, mas eu digo assim Não teria encerrado Nos doze Parece que O dom do apostolo Não, eu digo o dom É igual O dom parece que não encerrou ali Tem pessoas que tem esse chamado O cara planta igreja Ele chega num lugar Ele começa do zero Eu vejo assim Parece que os apóstolos bíblicos Eles tinham esse chamado Ó, tem aqui mais O profeta Que acho que vale a pena a gente falar O evangelista E outro para doutores Mas esse vai ficar Para o próximo bloco Não sai daí Ainda tem muito papo Para rolar pela frente Tem mais um bloco Mas ainda vamos finalizar aqui Com chave de ouro Antenados vai e volta Já já Estamos de volta com muita alegria Quarto e último bloco Falando sobre dons do espírito O papo sempre muito elevado Para abençoar a sua vida Vamos lá Falamos aqui no último Sobre apóstolo E a profecia A gente falou aqui sobre profeta Profecia lá falamos em 1 Coríntios 12 E aqui para profeta Deixa eu separar para profeta É a mesma coisa? Como é que vocês entendem Esse profeta aqui de Efésios capítulo 4? Eu creio que esse profeta É aquele que proclama a palavra Com autoridade dada por Deus Com sabedoria dada por Deus E eu creio que ainda hoje Nós o temos E os temos todos os domingos Nos púlpitos das igrejas A profecia preditiva Ela existe Ela não pode ser banalizada Como terceirização Da palavra de Deus Então o que acontece hoje em dia Infelizmente É que muitos irmãos Ao invés de buscarem a profecia Na fonte Na origem Que é a palavra Revelada a nós Eles vão buscá-la Em alguém Que eles julgam Ter uma proximidade maior De Deus E então tem esse dom E aí eles terceirizam É mais fácil eu ir lá Eu não preciso orar Não preciso buscar a Deus Não preciso me consagrar ao Senhor Para ter uma intimidade maior Com Ele Para ouvir a voz dEle Eu vou lá Aquele irmão está fazendo isso Eu não preciso fazer Então é mais barato Para mim No meu custo de vida Cristã Ir na casa daquela irmã E ela vai profetizar Para mim Isso aí para mim Está fora do contexto Agora negar Assim negar também Que não existe Até foi falado agora As filhas de Filipe Elas profetizavam Ágabo profetizava E não fazia parte Porque João foi o último Profeta Num nível Como no Antigo Testamento Agora parece que o dom Da profecia Não pode ser banalizado Mas Deus pode usar pessoas Dando esse dom E o de evangelista Os evangelistas O que significa? É diferente Da questão De evangelizar Por exemplo Eu e você Todos os crentes em Jesus Fomos chamados A evangelizar Os textos claros Dos finais De cada um dos quatro evangelhos Nos chamam a essa responsabilidade Por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Isso é uma ordem Dada por Deus A cada crente em Jesus Agora existe aquela pessoa Que arranca lágrimas Pregando o evangelho De Jesus O que eu não consigo fazer Por exemplo Deus não me deu Esse dom de evangelista Eu costumo dizer Eu costumo dizer que Deus me deu O dom do ensino Eu louvo a Deus Por isso Mas não me chame Para pregar Numa conferência Em que as pessoas Vão estaria A maioria delas Em crédulas Numa praça pública Eu não sou melhor Para isso Deus não me deu Esse dom do evangelismo Mas deu para algumas pessoas Sabe Elas conseguem Atrair multidões Elas conseguem Falar do plano De salvação De uma forma Muito enfática Esse é o dom Do evangelista É bom salientar Que quem tem esse dom Do evangelismo Lá na minha área Por eu morar Numa área bem carente Então tem esse pessoal Que faz esses trabalhos Assim de evangelismo Vão lá Nos lugares Mais Que ninguém quer Que ninguém quer ir Mas eu percebo Também Numa galera dessa Que vai Uma Tipo que Uma superioridade Eu faço A verdadeira obra Como se fosse assim Eu evangelizo Eu vou no hospital Eu tenho esse dom E Você que prega No altar Você não está fazendo obra A tua obra é de palha Então Eu gostaria de pontuar isso Já que foi Tocado nesse assunto Que cada dom Coopera Para o corpo de Cristo Então talvez você Que vai lá evangelizar Não vai ter o talento Ou o dom Do pastor Que está lá na igreja Para ensinar As verdades bíblicas Aquele novo convertido Que você trouxe Então o que o evangelista faz Nem sempre o evangelista Vai ser um discipulador Ele pode ganhar Mas ele pode não ter o dom De discipular Tem grandes evangelistas Reino Bonker Ele faz culto Com um milhão de pessoas Na África Quer dizer O homem tem o dom Da palavra de evangelização Mas eu também conheço pessoas Como por exemplo Saudosa Dona Rosa Congregou conosco Partiu para o Senhor Uma pessoa simples Falava baixo Mas não podia chegar perto Da Dona Rosa Não crente Ela ganhava para Jesus Com testemunho Com palavras suaves E quando você via Ela trazia um irmãozinho Agora botava a Dona Rosa Para dar um ensino Sobre a trindade Não é zero Agora o último é doutor Aqui ó Do FS47 Esse aqui já está no outro Doutores Quem são os doutores? Quem são os doutores? Bom aí eu já não sei falar Porque eu não tenho esse dom Não tem essa carreira Não tem esse diploma não Doutor Quem diria doutor? Como é que a gente pode entender? Eu acho que a gente pode associar Sinceramente eu não me preparei Para falar sobre esse dom hoje não Mas eu acho que a gente pode associar Inclusive Ao que a gente tem Em todas as outras Funções acadêmicas É a pessoa que se prepara Com maior qualificação Capacitação Para o exercício daquele ministério Esses dons são ministeriais Eu voltei a dizer Os dons de Efésios São dons ministeriais Então por exemplo Eu fiz graduação E não fiz mestrado e doutorado Isso é capacitação humana Agora Há aqueles que recebem de Deus Uma capacitação maior E buscam aprimorar O dom que receberam de Deus Esses são os doutores Boa E para finalizar aqui Tem uma perguntinha Que eu queria que todos Respondessem também É possível ter os dons do Espírito Já que falamos de tantos dons Mas não manifestar o fruto do Espírito? Não Impossível Impossível Porque o fruto é mais importante Do que o dom O fruto é o externar do dom Então se você não tem o dom Você não vai ter Como manifestar o fruto Não tem aquela parte Que Jesus falava Curei Profetizei Procurei O dom de cura Profetizei O dom de profecia Expulsei demônio Também é o dom De fé De maravilha Se a gente considerar Apartaivos de mim Vós praticar de cura Ou seja Eles tinham dom Mas não tinham fruto Mas esse dom era do Espírito? Então se a gente considerar Então não era dom do Espírito Se curou Profetizou Mas o diabo também cura Infelizmente Se era o dom do Espírito Apartaivos de mim Quem tem o dom do Espírito Eu não concordo Não Eu acho que apartaivos de mim Os que dizem ter Mas eu não posso usar a mula Eu posso usar o que ele quer Mas não é dom do Espírito Mas olha Pastor Antônio Jesus ele expulsava demônios Ele expulsava demônios Em algum momento Ele até citou Que Satanás Não podia expulsar Beuzebú Não expulsa Beuzebú Então um indicador fortíssimo De que estar-se do lado de Deus Seria expulsar demônios E nesse texto citado Jesus disse que vai dizer Para pessoas que vão alegar Ter expulsado demônios Apartaivos de mim Eu nunca vos conheci Então assim A gente Claro que Deus é que vai julgar Mas fato é Que a gente vê pessoas Que tinham dons ministeriais Pessoas que falavam em línguas E que hoje Blasfemam Zombam de Deus A gente até pode dizer Que elas nunca foram Mas expulsavam demônios Esse assunto Acho que é pesado Porque Jesus Eu vou precisar Encerrar o programa Que acabou Obrigado Pastor O papo foi uma benção Pena que a gente não conseguiu terminar Vai rolar um próximo Vai rolar um próximo Logo agora Que começou a pegar fogo Que a gente começou a entrar Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Um beijo grande Para todos vocês Como sempre E até a próxima Música 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 Música